Olá, eu sou Renata Leal e hoje aqui no Zoom a gente vai ver o notebook Aurium 4400 da Positivo. Ele é um modelo ultra fino e é uma das apostas da empresa para esse Natal. A configuração dele é de um notebook compacto. O processador é um Intel Pentium Mobile U2700 de 1,3 GHz. Por isso mesmo não dá para querer realizar tarefas muito complicadas. Mas como um processador de baixa voltagem ele poupa consumo de bateria. Ele tem 4 GB de RAM e 500 GB de HD SATA 3 com velocidade de 5400 RPM. O Aurium já é da nova safra de notebooks e tem o Windows 7. Nas conexões ele tem Bluetooth e Wi-Fi no padrão N. Uma outra versão do Aurium A4500 já vem também com 3G. Por fora os grafismos na tampa dão sofisticação ao notebook. A tela dele é de 13,5 polegadas e ele tem 3 centímetros de espessura. Além de caber bem numa pasta ele não exige muito exercício na hora de carregar, já que pesa apenas 1,68 kg. O teclado do Aurium é confortável e tem teclas grandes. Aqui na parte superior ficam os controles multimídia, que são sensíveis ao toque. O problema é que a sensibilidade é menor que a esperada. A mesma coisa ocorre com o touchpad, que tem tamanho bom, mas incomoda um pouco no deslizar dos dedos. O Aurium não tem drive ótico. Em uma das laterais estão uma entrada para cartões, uma USB, entradas para fone e microfone, uma porta de rede Fast Ethernet e uma saída VGA. Na outra lateral ficam mais duas USB, interface para modem e o alimentador de energia elétrica. Aqui na área lateral do notebook também ficam quatro LEDs, que indicam o uso de HD, bateria, Wi-Fi e se o laptop está ligado. Aqui no Infolab o teste de bateria do Aurium durou 81 minutos, o que é um pouco baixo para um modelo compacto como ele. Por isso, a mesma nota de custo-benefício foi avaliada em 7,4 e o preço dele no mercado é de R$ 2.400.